O Rio Grande do Sul possui um ecossistema diverso, mas nem todas as plantas, animais ou micro-organismos são naturais do território gaúcho. Espécies nativas de outros locais são chamadas exóticas, que quando começam a pôr em risco a diversidade local, passam a ser conhecidas como invasoras. Esse fenômeno é uma das principais causas da perda da diversidade no mundo. Pesquisas e políticas públicas são desenvolvidas para entender e elaborar ações para a prevenção, monitoramento e controle dessas espécies, pelo impacto que causam na natureza e na economia. Na Embrapa Clima Temperado, há estudos sobre a espécie invasora pau-incenso, mais conhecida aqui na região como cafezinho. Então, o nosso objetivo na Embrapa é estudar estratégias de manejo adaptativo dessa espécie, no caso do cafezinho, para realizar o seu controle com o menor custo possível e reduzir a possibilidade de uma reinvestação com possíveis propágulos da espécie, sementes que ficam no banco de sementes. Então, a gente vem trabalhando com a ecologia da espécie e das comunidades onde elas estão inseridas e também com técnicas alternativas de controle, sem a necessidade do uso de abolicidas. Uma técnica talvez mais efetiva para o controle da espécie hoje é o uso do glicosato e nós não entendemos que essa seja uma técnica interessante. Então, estamos trabalhando com outras técnicas que avaliem, que têm o mesmo potencial que o uso do glicosato. O cafezinho é uma espécie exótica invasora de origem australiana, mas que pode ser encontrada no sul do estado. Apresenta cor e cheiro atrativos, como frutos alaranjados. Não se sabe como a espécie chegou na região, mas a principal hipótese aponta que produtores trouxeram a planta para uso ornamental ou para produção de lenha. Por ter uma casca muito lisa, ela impede que outras plantas se fixem nela e acaba diminuindo a diversidade de espécies, a diversidade de plantas mesmo. Essas plantas que ficam presas nos troncos das árvores não conseguem se fixar. Outra característica da espécie é que ela tem uma toxicidade nas folhas e quando elas caem no chão, elas inibem que outras plantas cresçam nesse ambiente. Então ela causa, vai competindo com as outras espécies nativas do local para que só os indivíduos dela mesma, dessa espécie, continuem se proliferando e seguindo a invasão biológica. Outra característica que é muito prejudicial dentro dos sistemas agrícolas é que ela atrai muitos polinizadores da cita, então causa uma diminuição na disponibilidade de polinizadores para as outras espécies. Dados da pesquisa mostram, de forma inédita, uma relação positiva entre o Bentivy e o cafezinho. Essa interação é maior do que a da ave com a Aroeira, ambas espécies nativas da região. Os pesquisadores encontraram as sementes das duas árvores no sistema digestório do Bentivy, mas as sementes do cafezinho tiveram maior potencial de germinação depois que foram ingeridas e excretadas pelo pássaro. Esse é um caso que mostra a adaptação e a interação da invasora com a fauna nativa da região. Essa interação positiva pode causar resultados negativos na biodiversidade local. Geralmente para essas espécies de árvores que os frutos são dispersados por aves ou por animais em geral, que as sementes são dispersadas, o que acontece é que a fauna deste lugar para onde a planta foi trazida, se achar aquele recurso interessante, ela vai tomar como um recurso alimentar. E isso acaba intensificando muito essa agressividade das espécies não nativas, daquelas espécies que foram trazidas para o lugar, em função de que as aves potencializam a dispersão e muitas vezes, até mesmo a própria germinação, ela é potencializada pela função de passar pelo trato digestivo das aves ou de outros animais. Os mamíferos exercem muito essa condição de dispersão de sementes também. Em 14 anos, houve um aumento de 45% das árvores adultas da espécie na região sul do estado. Nos estudos realizados entre 2019 e 2020, das 847 árvores avaliadas, 331 eram de cafezinho, o que corresponde a 39% do total. O manejo dessa invasora pode ser feito por arranque manual para mudas e regenerantes, mas também há técnicas para o controle da espécie na forma adulta. Uma das técnicas que se usa a aplicação de glifosato é, quando a árvore está em pé, fazer alguns furos em volta do tronco dessa árvore e aplicar o glifosato diretamente nesses furos. Posteriormente, se fecham esses furos ou com uma ou com uma cortiça, deixando o cerne da árvore exposto ao herbicida, fazendo assim com que a árvore morra. Outra técnica para o controle dessa espécie, que se utiliza herbicida, é o corte dessa árvore ou o abate dessa árvore, rente ao solo e aplicação da herbicida diretamente no topo, para que não haja rebrote. O importante é que logo após o corte, já se aplique a herbicida para que tenha sua máxima eficiência. Nesse caso, o herbicida utilizado é o garlon, que é a base de triclopir, em 80% diluído em óleo diesel. E se persistir alguns rebrotes, depois dessa aplicação, ao longo do tempo, estudos mostram que até quatro aplicações de glifosato, a planta já morre. Depois de realizar o manejo, é importante retirar tudo o que restou no local, como galhos, raízes e mudas acima do solo, pois o cafezinho tem uma alta capacidade de rebrote. O que foi descartado pode ser picotado para compostagem, incinerado ou até mesmo usado para lenha. Essa última opção é uma das alternativas para controlar a disseminação e também para diminuir o corte de árvores nativas. É uma árvore que pode ser aproveitada para determinados usos da madeira. E o foco que a gente está tentando verificar para essa madeira é um uso energético, porque essa madeira, essa árvore vai ser cortada e a madeira vai estar ali disponível. Então, o material que vai estar disponível, podemos dar uma finalidade para ela. E um dos principais usos seria o uso energético, tanto como lenha, como principalmente carvão. Então, seria aí, de repente, em áreas de alguns produtores que tenham essa espécie invasora, poderia ser cortada e transformada em uma matéria-prima como uma biomassa, um carvão, que poderia ser utilizado como uma fonte econômica para o pequeno produtor. O Programa Invasoras RS, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, a SEMA, busca monitorar, detectar e controlar as espécies invasoras. A iniciativa reúne uma série de estratégias e políticas públicas para a conservação da biodiversidade. Tem base na lei que reconhece a lista de espécies invasoras do Estado e que estabelece normas para o controle. Atualmente, são 127 espécies presentes nessa lista e elas estão distribuídas em duas categorias principais, a categoria 1 e a categoria 2. Na categoria 1 estão aquelas espécies que possuem um poder de invasão muito grande. Então, são aquelas espécies que não é possível a sua produção, a sua criação, o seu transporte, a posse daquela espécie. Então, é a categoria mais restritiva da lista de espécies exóticas invasoras. A outra categoria é a categoria 2, onde estão as espécies que possuem uma importância bastante grande para o Estado, possuem um arranjo produtivo instalado, ou seja, tem uma importância econômica para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, as espécies que estão na categoria 2, apesar de serem espécies exóticas invasoras, elas é permitido a sua produção, no entanto, possuem alguns regramentos, alguns cuidados a mais para quem for criar, para quem for produzir ou transportar essas espécies. O cafezinho está na categoria 1, por apresentar alto nível de invasão e risco à diversidade local. É proibida a venda, doação ou reprodução dessa planta e não é permitido utilizar espécies invasoras para a restauração ambiental. Apenas espécies nativas devem ser usadas. Para ter resultados positivos no controle das invasoras, é preciso conscientizar a população sobre o assunto e estimular o controle. Para ajudar na identificação das espécies, a SEMA criou o aplicativo Invasoras RS. Após baixar o aplicativo no celular, você realiza o cadastro. Depois de salvar seus dados, é só escolher a opção Registrar Avistamento e preencher os campos disponíveis. No momento, podem ser selecionados apenas animais invasores. Em breve, mais opções de espécies estarão disponíveis no aplicativo, como outras invasoras da fauna e a inclusão de espécies invasoras da flora. Para mais informações sobre as espécies exóticas invasoras no Rio Grande do Sul, acesse o site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto